Olá meus prezados irmãos em Cristo Jesus Deus abençoe você estamos aqui para mais uma lição bíblica da escola bíblica dominical a lição de número três do próximo domingo dezenove de abril de dois mil e vinte nós estaremos estudando sobre eleição e predestinação glória a Deus na nossa lição bíblica e desse segundo trimestre de dois mil e vinte que tem como título a igreja eleita redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa Deus abençoe você que está acompanhando aí os vídeos está acompanhando as lições e com certeza está sendo benço de Deus para você benço de Deus para o povo do Senhor porque nós estamos buscando o conhecimento da palavra de Deus a Bíblia diz é raiz não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus a palavra do Senhor nos diz que nós devemos devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e nós podemos conhecer por meio das escrituras sagradas a sua palavra Deus abençoe os irmãos que estão aí acompanhando a nossa lição eu quero que convidar você que ainda não não é um inscrito no canal inscreva ajude-nos a fazer a obra de Deus deu likezinho compartilhando aí dando joia para que possa ampliar a divulgação por meio do YouTube a nossa lição tem como texto áureo diz da seguinte forma como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplasto de sua vontade está lá em Efésios capítulo 1 versículo de número 4 versículo 5 a nossa verdade prática diz segundo a sua presciência Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus a nossa leitura bíblica em classe encontra-se registrada em Efésios no capítulo de número 1 versículo 4 até o versículo de número 12 o objetivo geral da nossa lição informar que Deus soube de antemão por meio de sua presciência quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais glória a Deus nós temos a nossa introdução que diz nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente a eleição e a predestinação então está aqui esses dois assuntos importantes que nós estaremos estudando na nossa lição comentada aí pelo pastor Douglas Batista da CPAD e antes nós passarmos para o nosso primeiro item né primeiro título né o tópico da nossa lição eleitos para uma vida santa e irrepreensível eu quero dizer aos irmãos que eu estou aqui com a bíblia de estudo pentecostal é orientada aí pelo pastor Douglas porque ela ajuda muito nos seus comentários nas suas notas de rodapé é enriquece bastante a nossa lição portanto nós queremos convidar os irmãos que têm a sua revista em mãos e a auxiliada aí pela bíblia de estudo pentecostal que você possa fazer um bom uso tá bom inclusive nós estaremos destacando aqui algumas citações e algumas alguns recursos repassados pelo pastor Douglas Batista comentarista da lição e nós estaremos usando como ferramenta a bíblia de estudo pentecostal glória a Deus então vamos para nosso primeiro tópico eleitos para uma vida santa e irrepreensível diz assim a nossa lição a dádiva da eleição precede a nossa existência a dádiva da eleição precede a nossa existência por que precede porque antes da fundação do mundo Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão glória a Deus nós podemos até verificar lá em apocalipse capítulo de número 13 versículo 8 não está na lição mas nós vamos fazer a citação aqui é de algumas referências bíblicas né nós vamos citar para ajudar melhor o entendimento e a compreensão do que nós estamos estudando glória a Deus apocalipse 13 8 versículo versículo 8 a parte b diz assim cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo o que que isso significa significa que antes da criação do homem antes de deus criar os céus e a terra deus já havia programado deus já havia preparado deus já havia planejado né é a vinda de jesus podemos até dizer como diz a bíblia o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo então no plano de deus jesus já havia morrido já havia criado a sua igreja para glória honra e louvor do seu nome este é o deus que nós servimos deus que conhece o presente o passado e futuro e um deus que está preocupado muito muito mas muito mesmo conosco ele nos quer muito bem glória a deus a nossa o nosso primeiro subtópico da nossa da nossa revista diz a eleição divina traz-nos a ideia de escolha então essa eleição divina é que significa é nada mais do que escolha nós podemos ver lá em efésios capítulo 1 versículo 4 da nossa eleição que diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em caridade está aqui a nossa lição ou em amor conforme se destaca e com relação a eleição o comentarista da escola bíblica dominical destaca aqui na nossa no nosso estudo na página 1808 da nossa bíblia de estudo pentecostal ele destaca o seguinte a eleição refere-se à escolha feita por deus em cristo de um povo para si a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele então está aqui as razões por qual deus fez a eleição ele nos escolheu para ele então nós vamos aprender aqui a respeito desta eleição e da predestinação com relação a eleição nada mais é do que a escolha feita por deus é por isso que o senhor jesus ele diz não foi vós que me escolheste ou seja não foi vós que me elegeu mas foi eu que escolhi a vós está lá em joão para que vades e dez frutos a fim de que o vosso fruto permaneça glória a deus então não foi deus ou seja não foi nós que escolhemos deus foi ele que nos escolheu foi ele que nos amou primeiro foi ele que nos capacitou foi ele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz glória a deus nós poderíamos ter sido abandonados para sempre por deus mas ele provou que nos amava e provou que nos ama como diz paulo porque deus prova o seu amor para conosco em que cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores glórias seja dada ao nome do senhor então com relação à eleição divina em quem fomos escolhidos em jesus por isso ela é cristo cêntrica segundo em que tempo se deu esta escolha pergunta que o comentarista o tempo é dito como antes da fundação do mundo em terceiro qual a finalidade para que fôssemos santos irrepreensíveis santos para deus separados glória a deus separada essa palavra santo aqui ela significa separado e irrepreensíveis sem culpa né perfeito e assim que a palavra de deus determina e nos orienta para que nós possamos viver a nossa vida glória seja dada ao senhor em quem fomos escolhidos em jesus cristo quando desde a fundação do mundo antes de você vir a este mundo antes você nascer deus já se preocupava com você deus já havia estabelecido algo muito importante especial para você e pra mim eu lembro da oração 17 20 de joão quando jesus orava o pai ele dizia pai eu rogo não somente por estes que tu me destes por estes que estão aqui mas eu também oro por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim jesus estava orando por mim e por você jesus estava orando pela igreja no brasil jesus estava orando por por todos nós glória seja dada ao senhor na sequência nossa lição nossa declaração de fé a severa que deus elegeu a igreja desde a eternidade antes da fundação do mundo segundo a sua presciência segunda presciência e nós podemos ver no texto aqui de primeira pedro capítulo 1 versículo 2 que diz assim eleito segundo a presciência de deus pai em santificação do espírito para obediência e aspersão do sangue de jesus cristo graça e paz vos sejam multiplicadas obediência aspersão do sangue de nosso senhor jesus então fomos comprados eleito segundo esta presciência de deus que tudo conhece ele é deus onisciente onipotente onipresente está presente em todos os lugares conhece todas as coisas e é o nosso deus todo poderoso para que para obediência aspersão do sangue de jesus cristo então deus exige agora obediência de nós deus sem você e sem eu ele continua sendo deus e nós sem deus o que nós seremos portanto meus prezados irmãos está aqui a nossa lição nosso entendimento estamos estudando sobre a eleição em cristo jesus eleitos segundo o senhor jesus conforme o sacrifício de jesus eleitos para vivermos uma vida separada santos irrepreensíveis santos seja separados para deus não separados do mundo porque nós estamos no mundo como diz a bíblia disse jesus nós estamos no mundo mas nós não somos do mundo porque se nós fôssemos do mundo o mundo nos amaria mas porque que nós estamos no mundo nós estamos aqui para testificar de jesus que é luz neste mundo de trevas estamos aqui para sermos exemplos estamos aqui para testemunhar do poder de deus a igreja de jesus ela é luz ela é sal e o sal que para que serve o sal serve para preservar e também serve para provocar sede e é o que a igreja do senhor jesus tem como papel fundamental nesta vida preservar ou seja através da nossa vida do nosso testemunho manter e assim representarmos deus aqui neste mundo e provocar sede fazer com que as pessoas têm a vontade de ouvir de deus a palavra de deus por meio do testemunho da igreja nós estamos aqui com este objetivo por isso nós estamos no mundo mas nós não somos do mundo estamos com esta missão é igual barco o barco ele tem que estar na água mas a água não pode entrar no barco se a água entrar obviamente este barco irá afundar portanto nós estamos no mundo mas nós não precisamos de nada do mundo para nós vivermos um sistema mundano nós temos o nosso paradigma ou seja o nosso modelo e o modelo já está estabelecido por deus por meio da palavra do senhor por meio das escrituras glória a deus vamos para mais adiante vamos avançar nossa lição agora vamos para o subtópico né o dois da nossa lição que diz as condições da eleição bem é oferecida a todos está aqui a nossa lição e conforme a eleição em jesus é para todos jesus não morreu para uma meia dúzia nem para uma dúzia nem para um grupo de pessoas nem para uma nação nem para uma tribo nem para um povo jesus morreu por todos nós encontramos lá em joão 3 16 um texto muito citado por pregadores e que todos conhecem esse versículo da bíblia esse versículo da bíblia citado por jesus escrito por joão a nicodemos porque deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então deus amou o mundo não foi um grupo mas todo mundo todos os seres humanos e enviou jesus para que pudesse alcançar por meio do evangelho toda a humanidade glória a deus nós encontramos em primeira timóteo conforme nossa lição no capítulo 2 versículo 4 até o versículo 6 a nossa lição e esse texto bíblico diz quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade no versículo 5 porque há um só deus um só mediador entre deus os homens jesus cristo homem o qual se deu a si mesmo em preço da redenção ou de redenção por todos para servir de testemunha seu tempo então deus mandou jesus ou enviou jesus para que pudesse por meio da redenção do seu sangue salvar a todos então o que deus deveria fazer por nós ele já fez nos enviar jesus o presente de deus agora compete a nós guardarmos a palavra do senhor aceitarmos este presente glória a deus mais adiante a nossa lição diz desse modo fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de cristo e não pelas nossas obras está lá em efésios capítulo 2 versículo de número 8 9 a nossa lição ela destaca esta referência bíblica efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de deus não vem das obras para que ninguém se glorie glória a deus deus na sua sabedoria ele já estabeleceu a sua salvação por meio de cristo por isso que a ele toda glória porque para que o homem não se gloriasse deus ele estabeleceu a salvação conforme a nossa lição aqui pela graça sois salvos o que que é graça favor não merecido de deus pela graça sois salvos e isto não vem de vós é dom de deus tudo vem de deus tiago capítulo 1 versículo 17 se eu não estiver enganado a bíblia diz toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto do pai das luzes em que não há nem mudança nem sombra de variação então todo dom perfeito tudo vem de deus vem do alto do pai das luzes mais importante é que toda essa dádiva esse presente de deus vem do alto do alto se procede a vida do alto vem a graça do alto vem a nossas a o que nós necessitamos para a nossa sobrevivência tanto é que quando jesus morre lá na cruz que ele dá o brado de consumado a bíblia diz que o véu do tempo se rasgou de alto abaixo não foi de baixo para cima foi de alto abaixo a bíblia diz que se nós já ressuscitamos com cristo devemos pensar nas coisas que são lá de cima do alto onde cristo está sentado então tudo procede do alto do alto é a nossa razão da vivência da nossa vivência aqui na terra da nossa sobrevivência da nossa existência tudo provém de deus para a glória do seu santo e maravilhoso nome na sequência vamos para o nosso terceiro subtópico vida santa e irrepreensível aqui diz o seguinte santos e irrepreensíveis diante dele então santo separado como já destacamos na o no primeiro subtópico da nossa eleição a respeito da eleição divina vida santa e irrepreensível então é o que o senhor jesus por meio do espírito santo faz na vida do crente e agora o que nós devemos fazer para vivermos e agradarmos a deus é viver nesta vida de santidade e de forma irrepreensível separados e de forma perfeita para o pai porque perfeita porque deus ele é perfeito essa perfeição não significa que nós não venhamos pecar mas esta perfeição ela está relacionada a nossa vida de dedicação de sinceridade ao senhor devemos ser sinceros para com deus deus conhece o nosso coração e ele sabe a intenção dele e nós por isso e por isso nós precisamos zelar da nossa vida do nosso comportamento deus abençoe você que está assistindo aí a nossa grande ebd em nome de jesus a nossa lição também destaca santo significa separado do pecado irrepreensível algo sem defeito ou inculpável ou perfeito né a bíblia diz em mateus 5 48 sede voz perfeito como perfeito é o vosso pai que está nos céus glória a deus os termos aponta para santificação isto é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a deus então está aqui a nossa a nossa responsabilidade e e quando se trata da questão de irrepreensível que representa ou que expressa algo é sem defeito ou inculpável está lá em filipenses no capítulo 2 versículo 15 a bíblia diz para que sejais irrepreensíveis e sinceros filho de deus e culpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa entre a qual resplandeceis como astros no mundo como nós falamos anteriormente como astro então é o papel nosso de resplandecer neste mundo de trevas como astro de deus como representantes do senhor com testemunho de vida e como sal provocando sede nas pessoas nós vamos agora avançando vamos para o nosso quarto subtópico que diz a nova vida dos eleitos o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta glória a deus e dentro desse texto é importante nós destacar com relação a velha conduta nós queremos destacar aqui essa essa essas duas palavras velha conduta ou seja como novos novos membros ou nova criatura em cristo jesus a partir do momento que nós é fomos chamados através da eleição para deus é importante que nós venhamos esquecer paulo estava escrevendo aqui aos irmãos lá de éfeso a respeito do novo procedimento do cristão aqueles que matavam não mata mais quem furtava não furta mais quem roubava não rouba mais uma vez eleitos para o senhor nós devemos nos preocupar agora com a nossa conduta em relação à velha conduta aquilo que para trás ficou ficou somos agora nova criatura em cristo jesus temos que agora andar com deus glória a deus lá em segunda corintios capítulo 5 versículo 17 a bíblia diz assim que esse alguém está em cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e esse que tudo se fez novo as coisas velhas não hão de passar vocês já passaram paulo estava destacando aqui para a igreja de corinto mas que vale perfeitamente para a igreja de éfeso com relação e para nós porque todas essa lição meus amados irmãos a preocupação aqui não é só conhecer o que paulo escreveu para éfeso o importante também nesta lição é aplicação pessoal cada item sub item da nossa lição nós temos que transportar para a nossa realidade a nossa aplicação pessoal então nós devemos ter muito cuidado com a a conduta o nosso comportamento de vida nós pregamos o evangelho muito mais com nosso testemunho que com que nós falamos as pessoas a nossa vida é uma carta lida diante dos homens como diz a bíblia tem muita gente olhando para você olhando para mim e compete nós mantermos a nossa vida de testemunho para que as pessoas possam terem sede de seguir a jesus eu lembro de me perfeitamente lembro perfeitamente do momento que paulo estava diante de festo e festo deveria encaminhar paula roma paulo para ser ouvido por césar e ele não estava achando como encaminhar paulo e ele desejou chamar a gripa para que a gripa pudesse dar um conselho para ele dizer o que ele poderia fazer a bíblia diz que a gripa chegou ali e paulo começou a relatar para a gripa a sua vida a gripa ele é ele ele conhecia um pouco das escrituras os salmos dos profetas e ele começou a relatar a visão de toda a vida dele para a gripa e ele relatou perfeitamente a visão que ele foi obediente está lá em atos apóstolos e a bíblia diz que quando paulo termina de relatar o agripa olha para paulo e diz para paulo paulo por pouco tu me persuades a me tornar um cristão ou seja o testemunho de vida de paulo está impactando a gripa e é isso que o evangelho deve fazer nas pessoas impactar provocar sede nas pessoas então por isso nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta aquelas coisas que nós praticávamos antes de conhecer a cristo devemos deixar para lá inclusive a nossa lição fala com relação mentira furto palavras torpes amargura ira e cólera e ainda severas advertências contra a fornicação impureza avareza e embriaguez inclusive essas palavras torpes a bíblia sagrada diz não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe senão para edificação glória a deus a finalidade apresentar a deus uma igreja gloriosa sem mácula sem ruga sem ruga mas santa irrepreensível não obstante somente o espírito santo capacita o crente para esse novo estilo de vida trata-se portanto de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de cristo glória a deus então nós estamos vivendo aí um processo de santificação para um dia chegarmos ao estado de santidade quando a trombeta tocar quando chegar o dia de cristo a bíblia diz que quando ele se manifestar o que é mortal se revestirá da imortalidade o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade então quando a trombeta tocar nós seremos transformados sairemos do processo de santificação e chegaremos ou entraremos no estado de santidade lembrando que a palavra de deus ela nos manda sermos santos porque o senhor é santo e sem santificação ninguém verá o senhor a nossa lição nós vamos agora para o nosso próximo é nosso próximo assunto que no caso agora nós estaremos estudando a pré-destinação pré-destinados para filhos de adoção nós estudamos aí no item no primeiro tópico da lição a eleição agora nós passaremos para a predestinação lembrando que deus nos elegeu em cristo para a salvação bem como para viver uma vida santa e repreensível resumindo aqui a nossa questão aí do tópico ainda relacionados à eleição e no dois agora predestinados para filhos de adoção a predestinação o termo grego está se refere a vários e profundos assuntos mas mais em diante abaixo diz o seguinte a eleição ela é a escolha feita por deus em cristo de um povo para si e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por deus glória a deus está lá em efésios capítulo 1 versículo 5 nós vamos fazer essa leitura efésios capítulo 1 versículo 5 diz a seguinte forma e nos predestinou para filhos de adoção por jesus cristo para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade glória a deus então nós encontramos aqui com relação a predestinação enquanto que a eleição é a escolha a predestinação é o objetivo dessa escolha para que fomos escolhidos para ir para onde para morarmos com o senhor para morarmos com deus para vivermos ao lado do senhor para sempre então a escolha foi a eleição a predestinação é para onde nós estaremos indo inclusive nós temos uma a própria é bíblia de estudo pentecostal na página de número 1809 ou 1809 a página da nossa lição nós temos aqui nesse estudo eleição e predestinação nós temos aqui lá embaixo nós temos um resumo e com relação a esse resumo achei tão interessante essa parte bem explicativa com relação no que no que cerne no tocante a eleição e a predestinação diz o seguinte no tocante a eleição e predestinação podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu deus escolhe o navio que representa a igreja para ser sua própria nau Cristo é o capitão e piloto desse navio todos os que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo mediante a fé viva em Cristo enquanto permanecerem no navio acompanhando o seu capitão estarão entre os eleitos caso alguém abandone o navio e o seu capitão deixará de ser um dos eleitos a predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece Deus convida todos a entrar a bordo no navio eleito mediante Jesus Cristo então para onde este navio está indo para o céu para estarmos lá junto com o senhor Jesus então tá aqui um assunto bem explicado um texto bem explicado e resumo do estudo da bíblia de estudo pentecostal na página 1809 glória a Deus na sequência que da nota do nosso primeiro subtópicos do segundo tópico da lição e perseveram até o fim então é o que está aqui é enfatizando a questão da predestinação muitos foram chamados agora dentro da predestinação aqueles que abandonarem a Cristo abandonarem a fé abandonarem o navio abandonarem a nave abandonarem esta embarcação não poderão chegar e é importante nós entendermos isso inclusive quando Jesus destacava a questão da destruição em Jerusalém lá em Mateus 24 13 e a e a respeito do tempo do fim diz o seguinte mas aquele que perseverar até o fim será salvo glória a Deus queridos muitas pessoas têm abandonado a embarcação têm desprezado a predestinação infelizmente eu lembro-me de uma palavra do pastor Billy Graham pastor norte-americano foi conselheiro de mais ou menos o mentor de cinco presidentes norte-americanos ele falou que quando a pessoa pretende navegar para distante de Deus o diabo sempre tem um barco à disposição então Deus não prende ninguém ninguém obrigado a seguir Jesus ninguém obrigado Jesus disse quem quiser seguir após mim ninguém é obrigado segue Jesus quem quer quem quer o senhor o senhor está a disposição a nós o nosso segundo subtópico diz filhos por adoção Paulo é o único escritor do novo testamento quem prega o termo adoção romanos capítulo 8 versículo 15 a bíblia diz porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual chamamos aba pai ou pai meu ou pai querido ou meu pai uma expressão que antigamente só os judeus poderiam poderiam usar esta expressão mas o senhor fez com que a igreja de um modo geral formado por judeus por gentios pudesse dirigir a Deus dizendo aba pai pai meu meu querido pai glória a Deus meus irmãos graças a Deus na nossa sequência da nossa lição diz ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o pai a nos adotar glória a Deus a bíblia diz bendito seja Deus e pai de nosso senhor Jesus Cristo que por que segundo as suas muitas misericórdias nos gerou de novo para uma viva esperança tudo por meio do amor do pai glória a Deus Deus amou tanto nós que enviou o seu filho Jesus nos amou tanto que se entregou por nós e o espírito santo nos ama tanto que ele geme ele intercede por nós com gemidos inexprimível e ele nos ajuda na nossa fraqueza e ele se entristece quando nós pecamos contra o pai contra o filho ou até mesmo contra ele então toda a trindade tem no seu sentimento a tristeza quando nós pecamos e tem alegria de amor quando nós amamos e obedecemos a sua palavra glória a Deus o nosso terceiro subtópico diz os privilégios da adoção Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele mas o pecado rompeu com essa dádiva o pecado entrou na vida da humanidade eu sempre costumo dizer que Gênesis capítulo 3 é o capítulo mais triste da bíblia pois ali revela a queda do homem ali revela a queda do momento em que o homem foi enganado pela serpente e ali o homem se afastou de Deus mas Deus providenciou o meio por meio de Jesus glória a Deus e mais abaixo diz Deus concede a redenção e a remissão dos pecados ou de pecados e restabelece a comunhão com o pecador dando-lhe o direito de clamar abba pai Gálatas capítulo 4 versículo 6 isto é o direito de ter intimidade com o pai essa questão da intimidade meus irmãos é que muitas pessoas se afastam de Deus muitas pessoas têm um conceito diferente de Deus coloca Deus como se fosse um um personagem que não quer contato com ninguém Deus ele quer nós como filho de Deus não é nada não é errado nós o filho ter um relacionamento com o pai isto chama de relacionamento conforme nos diz o pastor Agnaldo Betti em uma das suas lições ele diz que o Deus que nós servimos o Deus que nós amamos ele é um Deus de relacionamento porque antes de ser um Deus de de ordenamentos de mandamentos ele é um Deus de relacionamento ele quer relacionar conosco e este relacionamento gera intimidade e é isso que Deus quer de nós uma intimidade com ele por meio da sua palavra por meio de um relacionamento espiritual por meio da comunhão e tudo isso são benefícios que Deus disponibilizou para nós e essa essa intimidade que nós temos com Deus ela só pode ocorrer mediante aproximação e nós devemos nos aproximar lá em Hebreus capítulo 6 a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus deva crer que ele existe que ele é galardo a dor dos que o buscam quanto mais nós nos aproximamos de Deus mais ele nos galardoa isso vai gerando intimidade com Deus o inimigo de nossas almas ele procura fazer com que nós não venhamos ter uma intimidade com Deus porque quanto mais intimidade mais nós gozaremos dos benefícios do Senhor mais nós passaremos a crer e a confiar no Senhor Deus nos aproximar de Deus na sequência da nossa lição isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo glória a Deus das promessas a Abraão e da vida eterna tendo sido aceitos por Deus fomos transformados em filhos para seu louvor e glória graças a Deus está lá em Efésios capítulo 1 versículo 6 que diz para louvor e glória da sua graça pela qual nos fez agradáveis a si no amado glória seja dada ao Senhor na sequência da nossa lição nós vamos agora para nosso terceiro tópico importante nós destacarmos estaremos estudando sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação então está aqui a sublimidade propósito que Deus é teve ao nos predestinar diz o seguinte a predestinação e salvação é o primeiro subtópico o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma a condenação eterna mas deseja que todos se arrependam e se com e convertam-se de seus maus caminhos está lá em atos 17 30 o comentarista destaca esta lição que diz o seguinte mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância anuncia agora em todos a todos os homens em todo lugar que se arrependam então está aqui a questão da predestinação e salvação dentro da predestinação como já falamos o comentarista fala que não predestinou incondicionalmente pessoa alguma a condenação eterna ou seja Deus não disse fulano de tal vai para o inferno não Deus não predestinou tanto é que a palavra de Deus lá em em Mateus 25 41 diz o seguinte então dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos aqui o senhor Jesus destaca e Mateus escreve ele destacando que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos não foi feito para o homem e talvez alguém pode falar pastor mas só existe dois caminhos e se o ser humano for para o céu só existe outro caminho da perdição olha se o homem vai para o inferno não foi Deus que mandou não foi Deus que determinou como fosse foi uma escolha dele é por isso que na eternidade quando nós comparecemos perante o senhor e aqueles que não comparecerem para serem salvos o homem irá para o inferno não por ele ser pecador ele não vai para o inferno por ele ter cometido o pecado ele vai para o inferno por ele ter desprezado a graça de Deus o homem ficará fora do reino dos céus por desprezar o presente de Deus esta é a maior situação caótica da vida de qualquer ser humano é o homem que não reconhece o sacrifício de Jesus a bíblia é bem clara porque Deus amou o mundo que Deus seu filho é o presente de Deus na eternidade Deus não vai perguntar se você foi uma pessoa rica ou foi pobre se você estudou não estudou se você teve cultura não teve se você era alto baixo se você teve fazenda não teve teve diplomas na parede doutorado pós-doutorado Deus não quer saber nada disso Deus quer saber se você tem o que ele te deu e o que que Deus deu Jesus então o homem a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui consiste em ter a herança de Deus em Cristo que é Jesus o homem que tem Jesus ele tem tudo como diz o meu amigo Antônio Gomes da Rocha ele sempre costuma dizer eu sou o homem mais rico da terra porque eu tenho Jesus agora glória a Deus Deus abençoe graças a Deus então meus irmãos quem tem Jesus tem tudo então dentro da nossa lição nós dentro desse subtópico predestinação e salvação está bem claro mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos então o senhor Deus ele quer que todos se arrependam dos seus pecados foi para isso que Jesus se manifestou foi para isso que Jesus veio para perdoar os pecados ele mesmo disse eu não vim para ser servido mas para servir e dar a vida em resgate e Deus abençoe de forma muito especial o seu coração tá a nossa conclusão estamos chegando ao final diz Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores desde a eternidade segundo a sua presença em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas dadas pelo senhor Deus abençoe você meus prezados irmãos alunos da escola bíblica dominical que a graça de Deus esteja na sua vida obrigado você que ficou até aqui conosco compartilhe esta lição aí nos seus grupos de whatsapp de facebook e vamos adorando ao senhor e fazendo a sua obra até o dia de de Cristo Deus abençoe em nome de Jesus compartilhe inscreva em nosso canal deu like deu jóia e muito obrigado por você ter continuado nesta lição e está e ter ficado conosco até aqui Deus abençoe em nome de Jesus amém e até a próxima oportunidade e até a próxima